E quando o Senhor e o próprio Marcos se encontrando contigo, colocou no meu coração, eu vou para as páginas Bíblicas e as lições que eu tirei desse texto são lições tão simples, mas lições que vai servir nós para o ano de 2016, ano de 2017, algo espetacular. Eu vim aqui nesta noite, não como pastor, mas sim como profeta, para te dizer, o que Deus tem guardado para você, Ele vai trazer a existência hoje. O que Deus tem guardado para você e tu pensou que nunca ia acontecer, se prepare, quando o irmão está do teu lado, por gentileza, incomoda ele e diga, Deus guardou e onde Ele resolveu te dar este presente? Contuca ele, coloca a mão no ombro dele, dá uma chacoalhada nele e pode começar a adorar, diz para ele, que os inimigos saem muito da cunha, levanta sua mão para o céu, levanta, levanta a mãozinha, levanta ela, levanta ela, porque isso aqui vai crever, meu filho, isso aqui vai crever, não deixa no som, porque isso aqui vai virar uma panela de pressão. Coloca a mão no ombro do teu irmão, diga para ele, está sentindo o que eu estou sentindo, está sentindo o que eu estou sentindo, balança ele, chacoalha ela, está sentindo o que eu estou sentindo, diga para ele que Jesus vai pôr, a carruagem chegou, ela é chacoalha. Levanta a mão para morar, levante a mão para morar, levante a mão para morar, levante a mão para morar, cadê a glória da igreja? Cadê a glória da igreja? Manda três glórias para o céu se abrir e a glória do céu, a carruagem chegou, 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 está passando aí. Oi, meu Deus! Aleluia! O que é que é ser a malha? Nari, 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 nari. O que é que é ser a malha? O que é que é que é?